E o comerciante tem sempre que inovar, né? Isso se quiser atrair os consumidores. Em Rio Preto, uma estratégia de divulgação tem chamado a atenção das pessoas. Algumas lojas e restaurantes têm colocado os anúncios, olha só, no chão. Tudo para atrair quem não desgruda do celular. Existem ações de merchandising que são bastante conhecidas. Exemplo disso são os outdoors. Outras têm surgido a partir da observação do comportamento das pessoas. Como o uso do celular e de novas tecnologias. Que a cada dia estão mais presentes no cotidiano de empresários e consumidores. A gente está fazendo um uso muito importante da tecnologia no sentido de educação, de pesquisas. Ao mesmo tempo que tem alguns benefícios, a gente também encontra alguns problemas relacionados ao uso e abuso da tecnologia. O que acontece é entender esses limites. E foi observando este comportamento humano, com o uso do celular, que alguns empresários decidiram colocar os anúncios onde estava o olhar do consumidor. Ou seja, para baixo, ao longo das calçadas. A ideia surgiu na China e se espalhou pelo mundo. Em Rio Preto ainda é difícil encontrar quem aderiu a essa nova modalidade de divulgação. Mas aos poucos, ela ganha espaço. Ajuda bastante. É bom, eu gosto. A dona deste restaurante diz que foi durante um passeio por Goiânia que ela e o marido viram a novidade. A estratégia de colocar os preços no chão ao longo da calçada do restaurante deu certo. Bastante gente, até mesmo passava e nem sabia que aqui existia um restaurante, observou. Muita gente agora só vive no celular, cabeça baixa. Então eu vi que bastante gente chamou a atenção. Deu certo? Deu certo, com certeza. Nesta papelaria, a tática também tem atraído os clientes e despertado a curiosidade de quem passa pela rua. A reação delas é bem interessante. Elas estão andando, parece que ela pisou no lugar, ela para para olhar, acaba lendo uma promoção do dia, alguma coisa, acaba entrando. Não sempre que vai consumir, mas acaba entrando, olhando o fluxo de gente da loja depois que a gente partiu para esse caminho, aumentou. Achei legal que eu não tinha nem visto, né? E volta aí. Ah, legal. Fica mais fácil para a gente poder ver os preços, né? Fica mais fácil.